Começa agora, programa Conviver, apresentação Afonso Moreira Júnior. Boa tarde a você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso canal no YouTube, pelo nosso portal e pelo Facebook. Seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Não se trata de debate, questionamento, discussão. Não há espaço aqui para isso. Não é feito para isso. O programa se destina, tem a sua missão no conhecimento, na sabedoria de outras crenças, outras religiões, outros credos que chegam até nós, religiosos, sacerdotes, representantes religiosos, que vêm até nós para responder as nossas perguntas sobre a sua crença, sobre a sua fé. Bom dia, eu sou Afonso Moreira Júnior e tenho a grata satisfação, no programa Conviver de hoje, de receber a dona Iara Marcondes Trenchiviana, que é diretora, é professora, vou falar o currículo dela daqui a pouquinho. Ela é diretora da Fraternidade Ramatiz Ercílio Mais. Boa tarde, dona Iara, muito obrigado. Sinta-se acolhida, ainda que pelo Zoom, na Fundação Espírita André Luiz. Boa tarde, muito obrigada pela acolhida. É um prazer para mim estar aqui, para a nossa conversa. Bom, professora Iara, professora Iara, a Iara é professora aposentada, a Iara Marcondes Trenchiviana, 83 anos, professora aposentada, nasceu em Ourinhos, no estado de São Paulo. Ela é casada com Clóvis Viana, mãe de quatro filhos. Ela é avó de sete netinhos e uma bisneta. Em 1977, dona Iara mudou-se de São Paulo para Curitiba. Em Curitiba, ela frequentou, inicialmente, o Centro Espírita Aprendizes do Evangelho. Há 18 anos, a dona Iara faz parte da Fraternidade Ramatiz Ercílio Mais, da qual ela é diretora. Na Fraternidade Ramatiz Ercílio Mais, dona Iara coordena trabalhos de cura, atua no atendimento fraterno, nas entrevistas, ministra palestras e é orientadora do curso básico, que forma trabalhadores da casa. O tema do nosso programa de hoje, a espiritualidade de Ramatiz, do Antigo Oriente aos dias de hoje. Dona Iara, quem foi o Espírito Ramatiz? Falar de Ramatiz, para mim, é uma grande satisfação, porque ele trouxe muita luz para o meu entendimento a respeito, a respeito da espiritualidade, a respeito de quem somos, quem sou eu, principalmente. Então, eu vou, assim, fazer um breve histórico de Ramatiz. Ramatiz, pelo que nós sabemos, por informações de médiums, a história dele começa há muito, muito tempo atrás, quando a nossa Terra ainda era um planeta primitivo, onde começava a humanidade terrena, começava a tomar forma. Ramatiz veio de outras latitudes siderais, de outros planetas. E para a gente compreender e aceitar isto, nós temos que ter a mente aberta, temos que estar prontos para entendermos esse grande movimento, pelo que o nosso planeta passou até agora. Era um planeta primitivo, como a gente sabe também, através de Allan Kardec, da doutrina espírita, nós sabemos que a Terra passou por todos esses ciclos de planeta primitivo até agora, que o nosso planeta é chamado, como Allan Kardec nos ensinou, de planeta de expiação e provas, passando já pela transição, começando já a transição planetária para se transformar num planeta de regeneração. Muito bem, lá no passado, quando era ainda um planeta primitivo, a Terra recebeu exilados de outros planetas que estavam vivendo essa transição planetária. Esses espíritos que vieram reencarnar na Terra, estavam precisando, passando pela transição planetária dos seus planetas de origem, transição por não terem acompanhado a evolução do planeta. Então, tiveram que recomeçar num planeta primitivo. Esses imigrantes vieram para cá, para a nossa Terra, auxiliados, conduzidos por espíritos missionários. Espíritos que já estavam num padrão evolutivo muito grande e vieram como mestres, como auxiliares, como missionários para conduzir os imigrantes para essa jornada, essa nova jornada, essa nova jornada. E Ramatiz estava dentre eles. Então, Ramatiz veio na época de Atlântida. Ele reencarnou na Terra com essa missão de ajudar, de orientar, de ser mestre daqueles exilados que estavam recomeçando uma nova jornada. E ele reencarnou assim, teve uma grande participação, até que Atlântida afundou, né? E aqueles que sobreviveram se dirigiram a diversos lugares do planeta. E Ramatiz, ele veio com esse trabalho de ser, de ajudar Jesus que viria no futuro. Ele veio, entre outros missionários, para ajudar a preparar o planeta, para receber, quando estivesse mais adiantado, receber Jesus. Então, era uma missão muito grande a de Ramatiz e de outros que vieram com ele. Conta-nos aqui, entre esses outros, estava também aquele que foi chamado depois de Allan Kardec. Allan Kardec estava também entre esses missionários vindos de outros planetas, né? De outras dimensões. Então, e outros também, não só Allan Kardec, mas outros também. E trabalharam em Atlântida como sacerdotes e condutores. Ramatiz, da Atlântida, depois que a Atlântida afundou, né? E aqueles que se salvaram ali, foram, emigraram para outros planetas. Aliás, para outras terras, né? Do planeta Terra. E Ramatiz também reencarnou. Várias vezes, em diversos locais do planeta Terra. Na Caldeia, na Índia, enfim, em diversos outros lugares, em diversas reencarnações no decorrer do tempo. Nós sabemos de reencarnações dele no Egito, por exemplo, né? Que ele foi também um sacerdote. E também cruzou com Allan Kardec na mesma época. Depois, ele reencarnou na Grécia, reencarnou na Alexandria como um filósofo, filom de Alexandria, no tempo de Jesus. Ele reencarnou na Alexandria como esse filósofo que viveu no tempo de Jesus, que foi até Jerusalém, até para conhecer Jesus, foi até a Palestina para conhecer Jesus. Então, ele viveu no tempo de Jesus, quando filom, né? Quando reencarnou como filom. Também conta a história de Ramatiz, que ele foi também, reencarnou como Pitágoras, na Grécia. Então, ele teve diversas encarnações aqui no nosso planeta, mas sempre na qualidade de missionário, sempre para ensinar. E a última encarnação de Ramatiz, já com o nome Ramatiz, foi na Indochina, no século X, depois de Cristo. E ele tem, então, inspirado, através da mediunidade de diversos médiuns, ele tem contado a sua história e tem trazido também diversos ensinamentos. O nosso querido Ercílio Mais, que eu vou depois, se você me permitir, fazer depois uma leve biografia dele também. Ercílio Mais começou a receber de Ramatiz as orientações, os ensinamentos que ele transformou em livros, em obras, no ano de 1955. Foi a primeira vez que Ramatiz teve esse encontro com Ercílio Mais para ditar a sua primeira obra. E, depois dessa época, não parou mais. Ercílio Mais nos trouxe diversas obras ditadas por Ramatiz, com diversos, com conhecimentos muito importantes. O que Ramatiz nos ensinou, ele tinha uma palavra cristalina, ele era objetivo e dizia as coisas assim, de uma forma direta, objetiva. E nos seus ditados para a mediunidade de Ercílio Mais. E os seus ensinamentos sempre foram de teor universalista. Assim como Jesus era universalista. Assim como Kardec também era universalista. Ser universalista é acolher, sem críticas, acolher a todos os ensinamentos das diversas religiões. A religião deve ser vista como uma forma de se chegar a Deus. A própria palavra fala, uma forma de se religar a Deus. Então, esta forma de religar a Deus, ela varia de religião para religião. Cada uma das religiões que existem no nosso planeta tem uma forma, um caminho para chegar a Deus, para tentar chegar a Deus, para entender Deus. Não quer dizer que uma ou outra, não quer dizer que uma ou outra seja a dona da verdade, da verdade absoluta. Nós ainda não chegamos até a verdade absoluta, porque o caminho é muito longo para se chegar a verdade absoluta. Dona Iara, nós temos muitas perguntas aqui, eu vou interromper assim só nesse momento. Tem muitas perguntas, muitas curiosidades. E eu queria aproveitar, Dona Iara, para agradecer aos telespectadores, aos ouvintes que sugeriram que a senhora estivesse aqui no programa. Porque esse programa Conviver, além de ser universalista, interreligioso, ele é democrático. Quem manda no programa não sou eu, não é a produção. Quem manda são aqueles que nos assistem, que nos ouvem pela rede Boa Nova de rádio, nos assistem pela TV Mundo Maior. Agora, sugeriram que a senhora estivesse até aqui, que viesse alguém falar do Ramatiz. E eu quero dizer o seguinte, vamos continuar essa troca de sugestões por intermédio do e-mail. Vamos anotar o nosso e-mail? Afonso Moreira Jr. arroba gmail.com Está aparecendo aí. Mande pelo e-mail o nome da pessoa, do religioso que você gostaria que fosse entrevistado no programa Conviver. Mande já as perguntas e eu encaminho para a produção e vou pôr pilha aí, como diz a juventude de hoje, vou pôr pilha aí na sua solicitação. Toneara, uma curiosidade. Temos muitas perguntas a propósito, inclusive, do médium, Ercílio Mais. Mas aqui uma curiosidade que nos foi enviada, junto com a sua sugestão. Vamos ouvir aí o seu comentário. E na série televisiva, Star Trek, The New Generation, o episódio, Lord Wesper, temporada, segunda temporada, quinto episódio, A personagem Riva é membro da família governante do planeta Ramatiz, terceiro do sistema Ramatiz. Em tal planeta, a evolução suprimiu a capacidade de escutar a todos e se comunicam telepaticamente. Tem alguma coisa a ver ou é simples ficção? Tem alguma ligação? O Ramatiz é essa inspiração do Star Trek, Dona Yara? Olha, que eu saiba, não existe nenhum planeta Ramatiz. Está respondido. Eu, que eu conheço de Ramatiz, é a vida dele, as vidas que ele teve aqui no nosso planeta. E o que ele trouxe com ele, eu sei que foi uma evolução muito grande. Ele já estava num teor evolutivo muito grande, tanto é que ele veio para nos ensinar, para trazer conhecimentos, para trazer ensinamentos. Mas, eu posso continuar? Por favor. Aí, Ramatiz, então, universalista, ele tem, acolhe, na sua conversa, nos seus ensinamentos, ele acolhe a todas as religiões amorosamente, e tenta trazer, de acordo com o que ele acha, que nós já estamos preparados para entender, ele procura trazer novos conhecimentos. E ele sempre diz que as religiões deveriam ter o evangelho de Jesus mais vivo. O evangelho, os ensinamentos do mestre Jesus, deveriam ser feitos, ser a base de todas as religiões cristãs, né? Então, Ramatiz sempre diz que aqui no Ocidente, tanto é que Ramatiz tem o conhecimento do Oriente, das religiões do Oriente, e do Ocidente, que foi trazido por Jesus, né? E ele, lá no plano espiritual, houve um conselho entre a espiritualidade maior para fazer a junção entre o Oriente e o Ocidente. Então, eles fundaram uma fraternidade, que é a fraternidade da cruz e do triângulo, juntando os ensinamentos cristãos, os ensinamentos trazidos por Jesus, com os ensinamentos trazidos também pela cultura milenar do Oriente. Fazendo essa junção, porque todas elas estão trazendo caminhos, caminhos de conhecimento, para que possamos evoluir. Por quê? Eu tenho uma pergunta aqui, viu, Doniari? O tempo vai passando depressa, se a senhora me permite. Eu queria, nesse instante, que a sua presença aqui no programa é preciosa. E o tempo aqui passa quando a entrevista é interessante, o assunto é agradável, é polêmico, o tempo passa rápido. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, nesse instante, sobre o nosso irmão Ercílio Mais, um médium que recebeu as principais obras do Espírito Ramatiz. Fala um pouquinho do Ercílio Mais, como ele trabalhava, curiosidades aí, os nossos amigos que nos acompanham, querem saber como é que foi que o Ercílio tomou contato com o Ramatiz, o Ramatiz entrou em contato. Como é que foi essa amizade, essa união que proporcionou essas obras psicografadas? Então, Ercílio Mais, ele conta, e nós sabemos disso, chegou até nós esse conhecimento, porque o seu filho, Mauro Mais, fez uma biografia e contando diversas particularidades da vida íntima, da vida familiar, da vida íntima de Ercílio Mais. E nesse livro ele nos conta que, ainda na infância, quando ele era muito, muito criancinha ainda, ele teve o primeiro contato com o Ramatiz. Ramatiz se materializou para ele, e a mãe de Ercílio Mais foi testemunha disso, porque ela viu a reação do filho. Naturalmente, não foi uma reação intelectual, porque ele era ainda muito, muito jovenzinho, né? Ele tinha três anos de idade, então ele ainda não tinha como entender intelectualmente o que ele estava vivendo naquele momento. Mas ele, sensivelmente, intuitivamente, ele reconheceu e aquilo ficou gravado na sua mente. E ele conta essa história que o seu filho relata para nós. Inclusive, a sua mãe estava na cozinha da casa e participou ali do acontecimento, viu a reação do menino. Ele conta, ele descreve como Ramatiz estava vestido, uma vestimenta oriental, uma pedra verde, ele se mostra com uma pedra verde no turbante. Então, com aquela característica, ele já, com aquela idade, ele já viu. Mas, passado esse tempo, ele continuou a sua vida normal. Estudou, ele fez direito, fez contabilidade, chegou a fazer três anos de medicina, mas ele tinha uma saúde muito frágil. E passou por muitas cirurgias, muitas doenças graves e interrompeu o curso de medicina. Mas, continuou a vida normal, ele teve uma vida normal. Passou por diversas experiências, com diversos ramos de espiritualidade. Foi maçom, foi Rosa Cruz, foi teosofista. Então, ele quis conhecer de tudo. Então, ele tinha um vasto conhecimento de outras religiões. E participava, atuava nesse convívio com pessoas que tinham conhecimento, trocavam conhecimento. Tinha um grupo de amigos muito grande. E ele, aos 30 anos, ele teve um contato com o Ramatiz. Até os 30 anos, ele passou por diversas experiências religiosas, teve muito conhecimento de diversas coisas, muitas experiências. Mas, a sua mediunidade mesmo, ela floresceu aos 30 anos. Aí, então, ele começou a ter um contato íntimo, mais íntimo com o Ramatiz, através da sua mediunidade. Ramatiz começou a editar as obras para ele. No ano de 1955, ditou a primeira obra, que foi A Vida em Marte e os Discos Voadores, que causou uma celeão enorme. Foi muito criticado. Inclusive, ele, com isso, sofreu muito por causa dessas críticas. E foram críticas que demoliram mesmo a vontade dele. Ele ficou muito triste, muito acabrunhado com as críticas que ele recebeu. Mas, ele continuou firme na sua missão. Porque, quando ele fez os 30 anos, que ele começou a ter contato, através da sua mediunidade com o Ramatiz, ele percebeu que a sua missão era esta. de trazer esse conhecimento que Ramatiz estava passando para ele. Um conhecimento que revolucionaria até a maneira de pensar de muitos religiosos, né? Da religião. Que trazia, assim, uma forma de entender Deus. uma forma diferente, desvestindo Deus do seu caráter, daquele caráter antropomórfico. Porque o homem, ele... Deus para o homem... É Deus a imagem do homem, né? Não que o homem seja a imagem de Deus, mas é Deus que tem a imagem do homem, porque é um Deus que tem preferência, não é um Deus que castiga, é um Deus que... Então, o homem projeta em Deus o que ele é, né? E não é esse o Deus que Ramatiz quis trazer para nós. Então, ele trouxe uma... Doniara, uma pergunta importante, que o tempo vai passando e aqui eu sou cobrado aqui pelos nossos ouvintes e telespectadores. Querem aproveitar a sua presença aqui no nosso programa. A pergunta é a seguinte, o médium Ercílio Mais, com toda essa honestidade, esse propósito, esse conhecimento, foi muito criticado porque as reuniões, digamos assim, que não eram reuniões, os momentos em que ele recebia o Espírito Ramatiz não eram públicos, não eram públicos, eu gostaria que a senhora comentasse isso, como eram essas reuniões, se é que eram reuniões, ou se realmente ele recebia o Espírito Ramatiz em particular. Como é que era esse trabalho? A mediunidade dele era intuitiva, então ele era um psicógrafo intuitivo, então ele escrevia o que ele intuitivamente recebia de Ramatiz, aí ele escrevia as suas obras, e isso era em particular. Então ele, através da sua mediunidade intuitiva, até ele datilografava, sabe? Não era a psicografia assim, com lápis, caneta, era na máquina de datilografar. Então, ele recebia as mensagens desta forma, apesar que a mediunidade dele não era só de psicógrafo, ele era através da psicofonia, ele tinha evidência, ele era receitista, porque eles também, durante a sua vida, ele era um radiostesista, ele tinha muito conhecimento, ele fazia consultas naquelas pessoas pobrezinhas, que não tinham como ir a médico, como comprar remédios, e geralmente ele atendia pessoas desenganadas até. Então, através dos pêndulos, da radiestesia, e através da homeopatia, ele tratou muita gente de forma caridose. Então, ele tinha, não era só psicógrafo, ele também tinha outras mediunidades que ele exercia com o fim de fazer a caridade. Muito bem. O médium Ercílio Mais, que a senhora está colocando aí, com muita clareza, o trabalho dele, explicando para nós, satisfazendo a curiosidade dos ouvintes e telespectadores que nos acompanham no programa Conviver, foi, digamos assim, o responsável, o psicógrafo, das principais obras do Espírito Ramatiz. Os outros médiums, a senhora considera como autênticos? Há algum questionamento? São realmente médiums escolhidos? São obras aceitas aí na fraternidade? Olha, nós temos diversas obras de outros médiums também. nós temos a Margarida, Maria Margarida, ela, Licore, a Maria Margarida Licore, ela, eu vou, se me der licença, eu vou, porque são muitos os livros, né? Ela tem um livro, um Jesus, não, não é qualquer, da, não, é, a da Liguori, O Homem e o Planeta Terra, em 1999, a primeira edição, O Despertar da Consciência, em 2000, Jornada de Luz, em 2001, Em Busca da Luz Interior, 2001 também. Então, a gente usa essas obras para auxiliar nas palestras, né? Indica para as pessoas que vão à casa quando se faz o atendimento fraterno, essas obras são indicadas, porque elas são muito boas. Também tem, eu diria, uma, um médium também, que é o, o Norberto Peixoto, que nós também usamos muito o que ele nos traz. um livro muito importante que a gente, que eu li, gosto muito e indico, é o Chama Crística, de Norberto Peixoto. Norberto Peixoto é um médium, ele é da Umbanda, e ele escreveu sobre orientação de Ramatiz diversas obras também. A Chama Crística, que eu gosto muito, Samadhi também, A Evolução no Planeta Azul, Jardim dos Orixás, Vozes de Aruanda, A Missão da Umbanda. São obras de Norberto Peixoto também, que a gente lá na casa indica para as pessoas, nós temos uma biblioteca que empresta obras, empresta livros, e nos aconselhamentos a gente, a gente faz as indicações no atendimento fraterno. Aí tem um médium bem atual, agora dos nossos tempos, é o Sávio Mendonça, e ele escreveu um livro, Missão Planetária, O Princípio, a Evolução e o Futuro da Humanidade, esse livro, Missão Planetária, e A Derradeira Chamada, O Sentido da Vida, são livros que o Sávio escreveu. Muito bem. Tudo que a gente leu nesses livros não foge a maneira de dizer do Ramatiz. Entendi. Só trazem coisas boas. Entendi. Dona Eara, nós estamos aqui nesse momento ocupados em registrar, agradecer na produção do programa de hoje, Regina Prata, Fábio Betinassi e Alex Monteiro, na divulgação, nossa querida Silvana Zandomeni, nos trabalhos técnicos competentes, Jefferson Carvalho e Rogério Palma, Palmas para a Equipe Técnica, na edição Edi Pontes. Estamos aqui com a Dona Eara Marcondes Viana, que é diretora da Fraternidade Ramatiz Ercílio Mais. Dona Eara, nesses últimos minutos do nosso programa, eu gostaria que a senhora, à luz do conhecimento que a senhora tem do espírito Ramatiz, das lições de fraternidade do espírito Ramatiz, do conhecimento Ramatiz, que a senhora se dirigisse a todos aqueles que, como nós, estamos preocupados com essa época de transição, de dificuldade, de guerra, enfim, mundo de expiação e provas que estamos vivendo hoje. Que a senhora dirigisse a sua mensagem do coração, à luz de Ramatiz, a todos aqueles que nos ouvem e nos acompanham pela TV. O Ramatiz tem um livro, um último livro que o Ercílio trouxe para nós, recebeu de Ramatiz, é o livro que eu mais gosto dele, que eu indico para todo mundo. O Evangelho, à luz do cosmos. é o livro para mim de uma importância capital nas obras de Ramatiz. O Evangelho, à luz do cosmos. Os ensinamentos de Jesus, o Evangelho de Jesus é a luz não só do nosso planeta, da nossa terra, que Jesus foi o governador planetário, mas de todo o cosmos. É o que traz a ideia de Deus, a ideia monista de Deus. Deus é a criação. É uma ideia muito importante para o nosso entendimento de Deus. Então, nesse livro, no primeiro capítulo, Ramatiz fala da ideia de Deus, da ideia monista de Deus. Deus visto como a criação. Ele criou a vida, criou a tudo que existe de si. É uma maneira de ver Deus muito que nós já podemos entender. A nossa maturidade consciencial já nos permite entender essa ideia monista de Deus. E, neste livro, o Evangelho, à luz do cosmos, ele trata no primeiro capítulo disso. E fala do Evangelho de Jesus de uma forma muito clara e muito atual na nossa linguagem atual. E é muito precioso. Então, eu indicaria este livro para as pessoas que querem conhecer, que estão já com essa maturidade abertas a esse conhecimento mais profundo da vida, de Deus, porque a evolução cabe a nós mesmos. Nós somos responsáveis pela nossa evolução e nós temos que procurar os caminhos para isso. Então, eu indico e aconselho. Para mim, foi de uma grande importância a leitura desse livro, desses ensinamentos de Ramatista. essa ideia monista de Deus e o evangelho de Jesus visto com olhos atuais. E a gente vai entender o que Jesus quis dizer para nós de forma simbólica, mas muito preciosa. nosso sincero agradecimento a dona Iara Marcondes Viana, diretora da Fraternidade Ramatiz Ercílio Mais, que nos deu a oportunidade de estar aqui no nosso programa Conviver de hoje. Há muitas perguntas que ficaram no ar aí, o tempo passou rápido, o assunto é palpitante, é muito interessante e Ramatiz, sem dúvida, merece uma nova apresentação, uma nova vinda da senhora do programa. Tonyara, o meu muito obrigado em nome da Fundação Espírita André Luiz e peço a senhora um favor que leve aos nossos companheiros da Fraternidade Ramatiz Ercílio Mais, os nossos cumprimentos, os nossos parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo, a nossa alegria em poder, de alguma forma, divulgar este trabalho tão bonito, tão produtivo, aqui no programa Conviver. Deus a abençoe. E a última coisa que eu queria acrescentar é que Mauro Mais, filho de Ercílio Mais, ele fundou a instituição Ercílio Mais, para difundir as obras de Ramatiz, inclusive ele fez tradução para o inglês, para o francês, para poder difundir de uma maneira muito grande as obras de Ramatiz. Eu agradeço a oportunidade. Nós é que agradecemos de coração, tenha certeza disso. E deixo o meu abraço a você e a todos. O programa Conviver vai ficando por aqui. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. eu quero agradecer a todos que nos acompanham pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior e até o próximo programa, se Deus quiser. Você acompanhou Programa Conviver 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 Conviver